E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Shino, e hoje vamos estar testando a atualização de 1º de abril do Arcaia. Então, pra fazer ela é bem simples, é só atualizar seu jogo pra última versão, daí sua data tem que estar em 1º de abril, daí vai aparecer essa janela aqui da Inteligência Artificial, e é só ficar pedindo pra ela te recomendar música. Lembrando que eu acho que não precisa de nenhuma especificação, tipo música, ou personagem, ou progresso na história, mas... E é só ficar spamando aqui. E tá aí. Ah, pô! Tchau, pô! Não, não, não. 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 Simplesmente, jogo de música não pode fazer chart pra 1º de abril. É isso que eu digo. Falou, guys, até a próxima.